Hoje eu posso ir, posso ficar, podia ir rápido e depois voltar Mas tu não dês, conversa há, a minha vontade de desconversar Estou atrasada, só meia hora, na verdade só não quis chegar a horas Nem gosto de café, mas olha, já que aqui estou, agora, agora Cala-te, tu não estás nada, não estás nada a querer ir para casa Ele até parece ter graça E eu até queria ver as estrelas, que a noite nem parece a mesma sem elas E a cidade são só luzes, a cidade são só luzes E eu até queria ver as estrelas, mas as pessoas brindam e as luzes delas Na cidade são só luzes, a cidade são só luzes Não estou sozinha, estou bem acompanhada, ao que parece toda a gente quer estar apaixonada E eu ainda me sinto meio, me sinto meio tua namorada Cala-te, tu não estás nada, não estás nada a querer ir para casa Ele até parece ter graça E eu até queria ver as estrelas, que a noite nem parece a mesma sem elas E a cidade são só luzes, a cidade são só luzes E eu até queria ver as estrelas, mas as pessoas brilham e as luzes delas Na cidade são só luzes, na cidade são só luzes E eu não consigo vê-las Mas, mas, eu não consigo vê-las Mas, mas, eu não consigo vê-las Mas, 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 eu não consigo vê-las Mas, mas, eu não consigo